Oi galera, o vídeo de hoje vai ser reagindo a fotos das minhas inscritas ou inscritos, parte 2 Se vocês querem continuar no vídeo, vem comigo Pessoal, a primeira pessoa que eu vou reagir vai ser a Mirella A Mirella é muito fofinha, ela é muito fofinha, muito bonita também Ó, gente, cabelo lisinho, grande, muito bonitinha, não sei onde que ela tava Roupinha rosinha, porque todo mundo gostava de rosinha, né, naquela época Agora, misericórdia, rosinha é coisa de menininha Ó, muito bonitinha a Mirella, agora vamos ver de agora Gente, mudou bastante, hein Ela tá muito bonita, cabelo curtinho, porque ela cortou Muito bonita, ó, tá aparecendo aqui do lado, tá Muito bonita a iPhone, né, porque ela é muito... ela pode, né, ela pode É... muito bonita, ficou muito bonita Mulherão, mulherão Tá com a tonete? Tá com a tonete E fala que tá gorda, né, porque eu vou te matar, Mirella, porque tu não tá gorda Galera, a próxima pessoa vai ser a Joyce A Joyce, fofinha, com cabelo bem curtinho Lisinho, né Porque ela gostava de cabelo liso Agora eu não gosto mais Eu não sei se ela gostava, né Não sei Muito fofinha, muito fofinha Muito bonitinha, muito bonitinha Gente, eu não gostava da Joyce Ela morava aqui, ó Ela morava... não sei se ela morava aqui Só que ela vivia aqui com a... com a... sei lá se é a prima dela Mas a gente não gostava dela Mas agora eu gosto, né Porque a gente não conhece pessoas, então... É, vocês entenderam Agora eu gosto Agora, gente, ela tá com cabelo quente, né Tá chiado, muito linda Com o iPhone também, não sei se é dela Mas muito bonita Roupa... gente, a menina é muito estilosa Que é isso, Joyce Muito estilosa Muito bonita Mulher, não Mulher, é muito bonita A próxima pessoa vai ser a Camille Ó, vamos ver aqui Olha a foto dela aí Camille bem magrinha Cotonete Porque, né É um cotonetezinho Muito legal Porque eu acho que aqui... Ai, que susto Imagina Ai, gente, olha Ai, meu Deus Que bonitinha Então, Camille A Camille nessa foto Ela tava comigo Que era numa festa Que a gente tava na festa aqui Da casa da foto dela Não sei o que que era Não me recordo Mas aqui era uma festa Muito legal, gente Olha eu lá atrás Dá pra perceber Sou eu lá atrás, tá, gente Eu lá atrás Ai, agora Vamos ver O resto de agora Nossa, gente Agora ela tá com tranças Muito bonita Virou um mulherão Mulherão também Que essa foto tá comigo, né Porque ela mandou essa Eu tive que colocar essa Tá comigo, né Porque eu tô muito linda, né Então, gente, ó Aqui foi no ano novo Muito top Melhor ano novo, gente Melhor ano novo Olha, mudou bastante, hein Ela cresceu Melhorou bastante, né Muito bonita A última pessoa vai ser o Gui Que é da minha sala Vai da minha sala Ai Ó, gente Primeira pessoa Gui Gente, eu nunca tinha visto a foto dele Quando eu era criança Nunca Gente, é muito fofinho O cabelo bem aqui, ó Não sei se eu analiso Porque na foto não dá pra ver bem Muito bonitinho, gente O Gui sempre foi fofinho Muito bonitinho Agora de agora Caramba Mudou, hein Ele continua fofinho Um beijo, Gui Gente, o Gui é muito legal Na escola Muito legal Ele faz a gente rir Faz eu, Vitória e Letícia Se junta os quatro Misericórdia Não tem que segure Um beijo Um beijo, Gui Não esqueça de curtir Se inscrever no canal Pra fortalecer a nossa família E um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo